Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat Autenticado Eu não sei se é defeito, sei que ninguém é perfeito Eu confesso, eu não presto, pro diabo amar seu pão Eu tentei fazer direito, só que eu sou um pouco esquerdo Sem pudor, sem amor, sem sentimento, calcinha no chão, vai Não liga e não chora, nasci pra ser sozinho no mundo Amor não se implora, não insisti porque não me iludo Minha mãe deu conselho, pediu pra ser homem de família Trate as mulheres como você quer que trate sua filha Já tentei mudar, sou cachorro e isso é notório E se for o caso, minha filha sofre, vai ser meu prugatório Vivo por mulher, dinheiro, vou acertando no eu E a fama de cachorro se espalha Entre o inferno e o céu, vou fazendo meu papel Te apresento o clube dos canalha Vivo por mulher, dinheiro, vou acertando no eu E a fama de cachorro se espalha Entre o inferno e o céu, vou fazendo meu papel Te apresento o clube dos canalha Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Eu não sei se é defeito, sei que ninguém é perfeito Eu confesso, eu não presto, pro diabo amar seu pão Eu tentei fazer direito, só que eu sou um pouco esquerdo Sem pudor, sem amor, sem sentimento, calcinha no chão Não liga e não chora, nasci pra ser sozinho no mundo Amor não se implora, não insisti porque não me iludo Minha mãe deu conselho, pediu pra ser homem de família Trate as mulheres como você quer que trate sua filha Já tentei mudar, sou cachorro e isso é notório E se for o caso, minha filha sofre, vai ser meu purgatório Vivo por mulher, dinheiro, vou acertando no eu E a fama de cachorro se espalha Entre o inferno e o céu, vou fazendo meu papel Te apresento o clube dos canalha Vivo por mulher, dinheiro, vou acertando no eu E a fama de cachorro se espalha Entre o inferno e o céu, vou fazendo meu papel Te apresento o clube dos canalha Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat Autenticado Aí Passa, acessis e cavum que ponto net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque E Tá fechadão aí, moleque Dan E E E E Obrigado.